Oi gente, o vídeo de hoje eu vou mostrar o quarto da Lynn sem nada Do jeito que tá agora, só vou mostrar onde que é, o que a gente tá pensando em fazer Porque eu tô recebendo várias mensagens Cadê o quartinho? Como é que tá o quartinho? As coisas chegaram? Não gente, as coisas ainda não chegaram, na verdade chegaram alguns móveis Que estão aqui, que eu vou mostrar pra vocês Calma! Ele tá de folga? Agora ele tá querendo participar de tudo E chegaram alguns móveis, mas o rapaz vem montar amanhã E eu vou tentar acompanhar esse processo aí deles montando Pra depois ver tudo prontinho O quarto que a gente vai botar pra Lynn é esse quarto aqui ao lado do nosso O nosso é aquele ali e esse aqui é o quarto ao lado Eu não fiz projeto, eu fui numa loja, num shopping, vi o quarto montadinho Fui tentando adaptar coisas da minha cabeça, coisas que eu gostei Comprei nessa loja quase todos os móveis Ficou faltando só o armário, que eu comprei numa outra loja online E as coisas eu tô comprando tudo separadinho Quando ele estiver pronto, eu boto o nome de cada loja se vocês quiserem saber Mas no geral, eu que resolvi tudo O El deu uns palpitezinhos, mas eu que resolvi tudo Sem projeto, sem nada mesmo Eu acho que vai ficar uma gracinha Nesse quarto, eu ia montar o meu estúdio de gravação pro YouTube Eu já tinha comprado esse sofá pra isso, pra ser fundo Eu acho que no vídeo de diário da gravidez até já comecei a usar ele, né? Mas acabou que ele ficou sem utilidade Pra YouTube Eu vou usar ele como o El Prega Câmera Eu vou usar ele como o Cama de Babá que se fala, não é? Lembra o meu nome? Acho que é Cama de Babá que se fala Eu vou botar ele lá, que ele canta o mais preferido Eu vou pegar esse sofá, vou botar aqui nesse canto E vou forrar, né? Bonitinho Eu acho que existe uma capa de Cama de Babá também que se fala Se eu não conheço, vou escrever aqui o nome certo Porque tem várias coisas de neném ainda que eu não sei, tô aprendendo Esse é um quarto, como vocês podem ver Bagunças Muitas bagunças Essas malas aqui são as roupinhas da Aline Que a gente comprou no enxoval Inclusive a gente já separou por meses, ó De seis a nove meses Essa aqui tá Ó, peças para o berço, mamadeira, chupetas e outros E as de recém-nascido E três meses minha mãe já levou pra começar a lavar E depois eu vou ajudar ela Aqui são presentes Estão tudo de chá de fraldas Que elas fizeram surpresa pra mim Tem vídeo aqui no canal É a surpresa que as madrinhas fizeram E também tem presentes reais Porque sempre quando alguém me conta me dá um presente Essa menina é muito mamada Aqui bagunça, bagunça, bagunça Aqui é um brinquedinho que a gente comprou lá A girafinha, que é uma girafinha famosa O pessoal fala que essa girafinha é um mordedor, né? Mas falam que é muito bom pra criança Tanto barulho, quanto estética Quanto o cheiro, tudo Eu comprei lá fora isso Lá na Macro Baby E aqui chegou da grande gente Que eu comprei Na promoção Tava de mil e pouco por seiscentos reais O kit berço Não vou mostrar agora tudo Que eu quero mostrar montado no berço Quando chegar Na verdade o berço já tá aí, né amor? Vou montar amanhã Aqui era uma sabateira velha que a gente tinha O El vai doar O carrinho Mais mala, amor Mostra aqui Utensílios de cozinha e roupas Até 12 meses A gente já separou Que a gente comprou no enxoval Aqui tem o bebê conforto Carrinho E aqui é o espaço dela Aqui a gente usa pra passar roupa Como vocês podem ver O colchão do berço já chegou Esse é um colchão mini Que a gente comprou Um berço que é três em um Ele começa com... Que edição especial Ele começa com Esse tamanho mini Você pode montar em três tamanhos São dois colchões Um pequenininho pro mini berço E esse que dura berço Depois vira cama também Se você quiser Uma criança até de dois anos O berço vira uma caninha também Então por isso que é três em um Aqui nesse quarto Infelizmente nós estamos sofrendo com... Mô, fumou isso? Calma, mostra aqui E filtração Ali, ó, tá vendo? Então essa semana a gente vai se dedicar a resolver isso No cantinho da parede Da metade pra cima Vai ser um papel rosinha E da metade pra baixo A gente vai fazer um esquema de decoração Que eu não lembro o nome agora Boisserie Eu acho que é Boisserie que se fala Que é tipo uma moldura No meio Várias molduras assim de quadro Que pode fazer de madeira Ou de plástico Depende do material que a empresa usar Eu já fechei com a empresa Ela vai até vir aqui hoje Tirar as medidas Eu já passei medida pra ela Mas ela vai vir conferir Desse lado Vamos ver se vai ficar assim depois Desse lado eu prefiro botar o berço Aí onde vocês estão Que eu já mostrei antes O sofá Aqui vai entrar uma cômoda É só uma cômoda, eu acho E aqui o armário O armário eu comprei em outro fornecedor E tá pra chegar só em março Então eu acho que o vídeo oficial do quarto Só deve sair final de março Ou meio de março, de repente Assim que o armário chegar Aqui nessa cortina Eu já tinha essa cortina Ih, mostra aqui de ladinho Só que não tem um blackout O papai vai providenciar um blackout Né, papai? Eu já, ó gente Olha gente, olha aqui até boneca Olha, fala português Geometria e Matemática e Inglês Lindo minha cunhada E é isso Essa aqui é baguncinha Mas o espaço que a gente tem é esse O espaço já tá praticamente pronto Só vai dar um concerto aqui Nessa questão da parede Esse ventilador vai sair Que é um ventilador Fiz até fora do lugar Aí a gente vai botar um lustre E o espaço é esse Aí eu ganhei também o tapete Deixa eu mostrar pra vocês Que eu botei pendurado no sofá Isso aqui é um tapete Que é o tapete do quarto dela Mas eu deixei aqui esticado Porque falaram que se eu dobrar Ou se eu não deixar assim Pode marcar Então tá esticado E assim que der Ele vai entrar ali no centro Falta chegar com a minha poltrona De amamentação Que ainda não chegou Eu comprei hoje um ar Pra gente botar Então tá aqui as coisinhas, ó O berço Gaveteiro Ali tem mais coisas Mostra as casas A casa tá toda entulhada Tá vendo? O moço da empresa Vem montar pra gente Isso é isso Só pra mostrar pra vocês Que eu tô tendo muitas mensagens Cadê o quarto da Linn? Cadê o quarto da Linn? Só pra mostrar pra vocês Como é que tá caminhando Tá caminhando aos pouquinhos Tô com oito meses Dá medo de não dar tempo Mas vai dar tempo Se vocês quiserem Mostro pra vocês Depois tudo prontinho De onde é o que Pra vocês saberem Como é que ficou A minha ideia da cabeça É ficar rosinha claro Branco, cinza claro E detalhezinho verde Tiffany Que é aquela cor daquele sofá Porém eu não devo deixar O sofá naquela cor Vamos ver como é que a gente vai fazer Olha só Dois dias depois da gravação Que eu fiz pra vocês A gente conseguiu dar uma adiantada Botar a bagunça toda Pra sala E agora o quarto Não vai dar nem pra eu abrir Com o moço lá dentro Vou mostrar pela janela Pera aí E esse é o quarto Ali tá dando jeitinho Passa um cabo de ar-condicionado Pra sala A cômoda já chegou O quarto já está vazio A infiltração já foi Já deu uma primeira camada aqui Pra resolver a questão da infiltração E é isso Já chegou o mini berço da Lynn Que já tá montadinho Na opção mini Então ele já tá montadinho Eu deixei aqui no meu closet Pra não pegar poeira Nem fazer nada Por causa da bagunça Lá no quarto Ó Pra mostrar melhor O bercinho Como é que é É esse aqui O mini berço Agora tá ficando aqui No meu quarto Cada dia Tudo muda aqui A bagunça Agora a gente transferiu Pra outra parte da sala Pra ter espaço aqui Pra se movimentar Pro quarto da Lynn E aqui no quarto Ainda tá vazio Mas já tem lustre E já tem ar-condicionado Olha Ele já tá montando Um rodapé Pessoal da Bela Dona Que faz a parte de decoração De interiores E ao mesmo tempo Porque eles chegaram E tão montando Olha quem chegou aqui Meu banheiro dentro do meu armário Ela saindo dentro do meu banheiro Dentro do meu armário Aí ela chegou Com umas coisas Que ela comprou na Lider Que ela achou Na Lider e na loja americana Na loja americana também Lembra que eu falei Do sofá verde Que é o sofá de babá Que vai entrar no quarto Aí a gente pensou Em não deixar verde Deixar branco Aí ela comprou Esse edredom De casal Com essa barrinha Esse tecido Tipo metal ac Assim bonitinho Desenhado Fica aparecendo Aquele kit de babá Que eu falei No início do vídeo Então achou E acabou de chegar Ao mesmo tempo Que o rapaz chegou Vou ver aqui as coisas Os kits Capa de babá Que a gente tava achando Mas era meio caro Na internet Aí a gente Aí ela teve essa ideia Ela comprou o edredom De casal Lá na Lider Que tava em promoção Com babadinho Com aquela textura Que eu falei pra vocês E já forrou aqui Pra ver se dava E vai dar A gente só vai arrumar Depois direitinho no quarto Vai amarrar umas fitinhas E tal Mas olha A ideia vai ficar legal Vou encerrar mostrando Que o rodapé já entrou As outras coisas Papel de parede O tal do boacerri Que eu falei Que vão ser as molduras aqui Eu não vou mostrar O andamento Vou mostrar só Depois pronto Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Dos vídeos com vocês Se vocês tiverem ideias Podem deixar aqui nos comentários E vamos continuar nos falando Mandem mensagem lá no Instagram Também que eu vejo Todos os dias Um beijo Até o próximo vídeo Tchau